Música Na favela, no sertão ou na boca do lixo, as lentes de Eduardo Coutinho buscavam cenas do dia a dia, mergulhavam nos problemas e desejos de personagens comuns. Nascido em São Paulo em maio de 1933, ele é considerado o mais importante documentarista brasileiro. Se interessou por cinema na década de 50, quando ainda estudava Direito. Seguiu para a França, onde estudou Direção e Montagem no IDEC. De volta ao Brasil, integrou-se ao Centro Popular de Cultura da União Nacional dos Estudantes, a UNE. Nessa época, trabalhou no campo da ficção, em parceria com grandes nomes, como Leon Risman, Eduardo Escorel, Bruno Barreto e Zelito Viana. Passou a fazer roteiros para filmes e programas jornalísticos, até se dedicar exclusivamente ao cinema documentário. A técnica de entrevista se torna sua marca registrada, admirada por nove entre dez documentaristas. Coutinho ganhou inúmeros prêmios no Brasil e no exterior. Aos 80 anos, nos deixou em fevereiro de 2014. No mesmo ano, foi homenageado no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, com uma mesa redonda recheada de cineastas próximos ao seu trabalho. Eles são nossos convidados para a homenagem que apresentamos neste documentação especial. Vamos assistir! Música 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 Eduardo Coutinho era um grande amigo meu. A minha história com o Eduardo Coutinho, eu acho que eu tive muita sorte, porque a gente trabalhou juntos em vários filmes e projetos que não viraram filme. E eu fiz um filme sobre ele. Na verdade, a minha história com ele começou quando eu vi o cabra marcado para morrer. Pense um pouco, sei lá, nas grandes correntesas marítimas e nas ondas. A nossa relação não foi de ondas, foi das grandes correntesas marítimas. A vivência foi nos anos 61, em torno de 61, 62, quando o CPC da UNE, o Centro Popular de Cultura, promovia pelo Brasil afora o chamado Univolante, que era espetáculos, vamos dizer assim, político-educativo, ou educativos políticos, em que a UNE se dispunha a estabelecer um contato com as fontes da cultura brasileira, popular, etc. O Homem do Povo. O primeiro filme que ele efetivamente fez, fui eu que produzi. Ele se chamava O Homem que Comprou o Mundo, um filme de ficção. que nós fizemos o roteiro juntos e tal, e ele que dirigiu o Gustavo Dau, dizia que era uma chanchada filmada como o Padre e a Moça. Era uma chanchada deslavada, mas só que filmada com elegância. Coutinho tem uma formação francesa, ele fez o IDEC, ele acabou o IDEC no fim dos anos 50. Nesse momento, esse período dos anos 50, segunda, metade dos anos 50, até, vamos dizer, 1960, é o grande momento da revolução dramatúrgica do Jean Rouch. Isto, o Coutinho sobe, percebeu e viu em Paris. Quando ele projeta O Cabo Amarco para Morer, em 1964, enfim, quando ele projetou, não sei, em 1963, 64, o grande passo que ele está dando é uma introdução da dramaturgia de Jean Rouch no Brasil. Coutinho, ao mesmo tempo, também foi um grande crítico de cinema, durante anos ele sobreviveu fazendo crítica. Ele não fazia de filme brasileiro, mas era um crítico bastante agudo. Ele conhecia muito o cinema, ele se formou no IDEC. Além de cinema, conhecia literatura. O Coutinho era um erudito. Ele fez roteiros, vários roteiros de filme. Fez roteiro do Garota de Ipanema, da falecida, do Dona Flor e seus dois maridos. Ele era um bom escritor, ele escrevia muito bem. Eu tive uma experiência com ele muito interessante na televisão. Nós fizemos um filme na TVE, na TV Educativa. Hoje, esse aqui, nós estamos aqui, a empresa brasileira de cinema, de comunicação. Mas, então, eu fiz um programa para cá, para essa televisão, chamado Imagens da História, em que o texto era do Coutinho. E o prazer do Coutinho era fazer com que o Abu Janra não conseguisse ler o texto. Era genial. O Abu Janra, que era o apresentador do programa, Antônio Abu Janra, e o Coutinho escrevia de uma maneira, era dificílimo. Não tinha teleprompter que aguentasse. E o Abu Janra, e esse Coutinho reclamando durante a chamada, era muito engraçado. Desde o Teodoríaco, no Globo Repórter, antes do Cabra Marcado, ele já tinha essa questão de trabalhar com essa dependência quase química que ele tinha pelos personagens, e de criar na direção uma relação com o personagem que ele dizia que era negociação de desejos, alguma coisa entre o desejo dele e o desejo de autorrepresentação do outro. A pergunta por que que criança de 3 anos faz de queijo saco, é essencial. Por que? Sempre porque não tem filme, não tem como de ala. Por que isso é isso? Sabe, tem que tentar chegar numa ferida. Quando ela fala ferida, não é depressão, é alegria e tristeza. Não tem trigo no que eles falam, porque eles estão vendendo uma imagem distante. A própria bolsa primeira, que pode ser interessante, ela está lá falando que ela precisa da vida, porque é relacionamento, psicologia, tudo que o cara... Não interessa isso. Eu, rapaz, eu vou te dizer uma coisa. Eu fiquei com muito problema com documentário. Eu sou um documentarista também, né? Eu fiz muito documentário na minha vida. Mas eu acho que o documentário tem uma coisa dentro dele que é complicada, que é você fingir que aquilo é verdade. Porque o cinema é mentira 24 quadros por segundo. O cinema é uma mentira. Tem luz, tem câmera, tem gente, tem um bocado de gente aqui assistindo, ouvindo. Você pensa que eu estou aqui, mas na verdade tem 10 pessoas em volta da sala. É uma mentira. E o que eu estou dizendo aqui também, vocês podem acreditar ou não. Estou no meio da entrevista. Te ligo daqui a pouquinho. Dos anos 20, aparece um senhor chamado Jean Vigot, que faz um filme da maior importância, a meu ver, ainda hoje, que é Apropos de Nice, a respeito de Nice, que é uma cidade do sul da França, e que publica um artigo naquele momento qualificando esse tipo de filme de um ponto de vista documentado. Eu, pessoalmente, nunca consegui sair dessa formulação do Jean Vigot. Para mim, o documentário, enfim, você tem várias escolas, mas cada vez mais ele se afirma como uma linguagem muito próxima à ficção. Eu acredito que quando você coloca uma câmera na frente de uma pessoa, imediatamente você cria um espaço cênico e a pessoa começa a se auto-representar. Então, na verdade, essa linha entre documentário e ficção, para mim, não é muito grande. Eu acho que é tudo mentira. Ele era muito ranzindo, eu chamava ele de vovó, porque eu tinha uma avó muito ranzindo, chamada vovó Naninha, e ele era para parecer com Coutinho, reclamava de tudo, estava sempre reclamando de tudo, ele reclamava muito, mas era uma pessoa de um senso de humor extraordinário, engraçadíssimo. Eu gostava muito de ir com ele, ver filme brasileiro ruim. Nós escolhíamos os filmes piores daquele filme da boca de São Paulo, bem ruim mesmo, e íamos ver juntos e nos divertíamos muito, filme do Menino Machado. Eu me lembro de uma coisa assim, a gente ria muito, se divertia muito com isso. Olha o Coutinho, era o cara mais ranzindo que eu conheci, é um cara super ranzindo porque ele achava que nada ia dar certo, que no Edifício Master ele entrou numa crise, porque ele não conseguia achar os personagens, os atores que ele precisava. Posso perguntar a idade de vocês dois aí, delicado? Não, pode. Eu tenho 67. Meia... Meia cinco. Meia cinco. Eu sei que pode ser feio, tá? Feio. Mas eu, muitas vezes, fico contente quando eu subo e desço no elevador sozinha. E como é que é? Como é que é? Como é que é? Ai... Não é bom. Não é o que o pessoal fala, isso é uma vida fácil. Não é. A entrevista era um dom que ele tinha, como a Billie Holiday tinha uma voz incrível, um dom que ele recebeu, sabe, não sei do céu, da onde e tal, ele ouvia, ele estava sempre focado. E que era incrível, porque as pessoas saiam, eu trabalhei muito com eles e eu percebi, as pessoas saiam das entrevistas como se tivesse sido uma sessão de análise. A pessoa saia de lá mais feliz, a pessoa melhor, entendeu? Porque ela tinha conseguido se fazer um processo de autorrepresentação que ele conseguia, né, através da direção, do jogo cênico que ele criava e das perguntas, que era alguma coisa entre o dom, né, que ele tinha e a formação intelectual. A pessoa que estava do lado de cá, da câmera, olhando para a câmera, sabia que tinha alguém que estava acolhendo, aberto, ouvindo tudo o que ele estava falando, sem preconceito. Ele me dizia até que ele, ele, Coutinho, tinha todos os preconceitos que uma pessoa tem, mas que num momento da entrevista, aquilo evaporava, ele fazia com que aquilo evaporasse. Agora, isso tem que fazer com leveza, no parecer, a senhora se dá bem com as pessoas no prédio, quando a senhora tem amigos, ela vai ter os amigos, o parênteses, e no prédio a senhora tem amigos, tem sempre uma pergunta que não sugere que você prejure, não, isso é que é uma delicadeza da questão. O respeito total ao entrevistado, especialmente dona Elisabeth Teixeira, que virou assim, o Coutinho tratava a dona Elisabeth quase como se fosse uma pessoa, uma santa. Todo o cuidado que ele tinha com as pessoas, porque ele sabia que as pessoas seriam expostas, né, e a vida das pessoas poderia ser prejudicada, então tinha muito receio disso. Ele tinha uma capacidade, uma capacidade que é dele, pessoal, que não tem como transmitir, que não tem, não adianta, não tem escola, não tem coisa nenhuma, que era de conseguir extrair das pessoas coisas que as pessoas não estavam querendo dizer. Mas, Coutinho, como é que você consegue que essas pessoas falem essas coisas para a sua câmera, entendeu? Porque ninguém consegue um negócio desse. Ele falou, olha, vou te falar uma coisa, eu não tenho a menor esperança de ser feliz na minha vida pessoal. Não acho que o Brasil vai dar certo, jamais. Não tenho esperança de me realizar como cineasta. A única coisa que me interessa na minha vida é aquela pessoa que está ali na minha frente. E ela percebe isso, quer me ajudar. Você conhece bem aqui, por quê? Porque eu moro aqui há 34 anos, quase 35 anos, porque eu trabalhei na comunidade, eu fui agente de saúde aqui. Eu, na verdade, fui uma porta de entrada para esse documentário acontecer na comunidade. Porque eu trouxe vocês, equipe, para dentro da comunidade e mostrei para vocês quem era essa comunidade. A partir do Santo Forte, ele praticamente fez um filme por ano. Ele criou uma equipe de pesquisa, ele mandava uma equipe na frente, pesquisando as pessoas e entrevistando as pessoas. E ele trazia essas entrevistas para ele e ele escolhia alguns personagens que ele ia filmar. Então ele juntou tudo isso na coisa dele do documentário. Teve a sorte também de encontrar o João Morena Salles, que ajudou muito a ele. A partir de um determinado momento, o João resolveu produzir o Cotinho. Muito chateado fiquei eu, porque saiu muito ciúme do João. Mas, na verdade, ele tinha razão, porque ele tinha mais condições, obviamente, do que eu para segurar uma peteca dessa, de produzir o Cotinho e fazer um filme atrás do outro. Já no Jogo de Cena, eu tinha percebido o seguinte, que o Cotinho é um cineasta que se desloca. Sei lá, Edifício Master, Santo Forte, O Fim, O Princípio. Ele vai no lugar onde ele vai encontrar as pessoas que ele vai entrevistando. No Jogo de Cena, já tinha havido uma inversão. Ele é o documentarista sedentário, fixo, num lugar, e é a pessoa entrevistada que se dirige a ele. Esse é um movimento totalmente novo na obra do Cotinho, e um movimento que precisava ser pensado. Ele não era vaidoso por um lado, mas tinha uma vaidade por outro, porque ele tinha consciência da importância das obras. Aumento do foro, trabalho obrigatório sem pagamento, despejo sem indenização pelas benfeitorias e lavouras, uso da violência pelos grandes proprietários de terra. Na luta contra tudo isso, João Pedro forjou a unidade dos camponeses da região. Foi nesse dia que nasceu a ideia de um filme de longa metragem sobre a vida de João Pedro Teixeira, que se chamaria Cabra Marcado para Morrer. O Cotinho teve esse trauma do Cabra ser preso, de ser interrompido por causa do golpe militar, e ficou com essa obsessão na cabeça de fazer o Cabra. O que o Cotinho queria na vida era terminar o Cabra Marcado para Morrer. O Cotinho propunha um cinema de luta, um cinema de confrontação. Os longas metragens marcantes do período, obviamente, são Deus do Diabo e Vidas Secas. Eles realmente foram revoluções de linguagem, de narrativa, isso não tenho a menor dúvida, nunca se tinha feito no Brasil o que Nelson Pereira dos Santos e Glauber fizeram naquele momento. Deus do Diabo e Vidas Secas levaram a uma aceitação conceitual. O questionamento que eu tenho feito é o seguinte, que esses filmes trabalham a um nível razoavelmente alegórico, ambientam os seus enredos no passado, foram filmados no momento em que havia, no Nordeste, as ligas camponesas. Então, foi muito claro a recusa de perceber o que socialmente estava acontecendo no Nordeste naquele momento. Então, esses filmes que foram considerados como revoluções políticas, etc., não são. O nível de abstração era tanto que só todo mundo, evidentemente, era contra a miséria reinante no Nordeste, a miséria dos camponeses, a opressão dos fazendeiros, etc. Enquanto isso, não havia divergência. Agora, no momento da luta, eles tiraram o copo fora, não é? Eu acho que depois... Bom, Glávia faleceu, não é? São Tavivo ainda, não é? Mas acho que depois de ter dito isso para você, acho que eu tenho que sair daqui escoltado. O grande lance era Julião e as ligas camponesas de Pernambuco. Porém, as da Paraíba, a chamada Liga Camponesa da Paraíba, tinham uma maior, digamos, uma maior organização. Olha, eu me lembro do Julião ter nos visitado em filmagem, porque aquilo dizia respeito diretamente a um trabalho que ele tinha iniciado. E no contato com os camponeses, ele viu que ali tinha uma chaga social, alguma coisa de muito... da estupidez, essa coisa da avareza do latifundiário, tudo isso aí. E ele era um advogado, um profissional de altíssima qualidade. O Julião era brilhante, não é? Liga-se camponesa. Que regressa na forma de MST e que ainda não foi dado por resolvida essa grande questão, que é a questão agrária, a reforma agrária. Finalmente, uns dois anos depois, consegui recuperar um exemplar do loteiro. Ele tinha sido resgatado por uma advogada das ligas camponesas da Paraíba, no quartel em que esteve presa, em agosto de 64. E só nas horas vagas em que ele... À noite, os sábados, os domingos, ele saía ou, por outra, os camponeses vinham para a nossa casa e ele conversava com eles, perguntava o que é que eles estavam existindo. Isso é uma coisa inédita, porque eu não me lembrava mais disso. Isso me ocorreu agora aqui. Ele levou um roteiro que não se chamava Cabra Marcado para Morrer. Se chamava Morte em Sapé, que era a cidade, o epicentro da luta camponesa na Paraíba, acontecia em Sapé e circunvizianças, digamos assim. E foi numa estrada onde o João Pedro Teixeira foi fuzilado pela polícia a serviço do lado de fundiário. O filme era inviável na Paraíba. Por quê? Porque a coisa lá estava muito em carne viva, digamos assim. No dia 31 de março para 1º de abril, justo quando o golpe foi operado, executado, o golpe militar, nós estávamos por volta das, sei lá, 8, 9 horas da manhã, egressos do engenho, tinha vindo do engenho, onde tinham filmado noturno naquele dia, naquela madrugada. A coisa estava na rua, o golpe, que eles interpretaram como se fosse uma revolução, porque tem aquela coisa de garantir o jango no governo, podia acontecer um golpe favorável ao jango, digamos assim. Alguns de nós, aliás, a maior parte, havia deixado a barba crescer, já tinha um mês e pouco que a gente filmava. Então, nós éramos conhecidos em Vitória como os cubanos da filmagem, você imagina, e logo ficamos inteirados da verdade, da realidade que a gente estava vivendo. Era o golpe militar. Todo mundo que tinha barba, cortou suas barbas, pôs as suas barbas de molho, para usar a metáfora, e nos dividimos e procuramos sair do engenho. Estas foram as últimas cenas filmadas de Cabra Marcado para Morrer, na noite de 31 de março de 1964. Era uma sequência em que João Pedro reunia os camponeses para discutir a formação da Liga de Sapé. Uma panela de macaxeira que estava cozinhando para a gente comer, o exército quebrou no terreiro da cozinha, e arrebentou as malas da gente, as maletas todinhas, as malas da minha irmã, levou as maletas que estavam no terreiro, aquele material todo levou. Nesta fotografia de primeira página do Diário de Pernambuco, aparecem latas de filme, tripés, refletores, um megafone. O equipamento normal de qualquer filmagem. Foi talvez em Galileia que o exército apreendeu materiais valiosos do maior foco de subversão comunista no interior de Pernambuco. abandonado pelos líderes vermelhos, ao lado de mulheres e crianças. Num casebre característico de camponês, foi encontrado farto material que acionava o dispositivo de subversão ali montado pelos esquerdistas internacionais, sob a proteção do governo estadual, recentemente deposto. Agora você imagina, os caras que iam matar 20 delegados de polícia. Dona Elizabeth, com retrato no jornal, procurada pela polícia. Nós éramos caçados, procurados. E ai de quem fosse preso. O Coutinho ainda levou uma cadeia pela proa, acho que 10 dias, 15 dias depois. Não é pena que ele tenha nos deixado, mas eu, na verdade, ele tinha um enfisema pulmonar muito forte, né? Antes mesmo dessa tragédia que aconteceu com ele, ele teve doente, teve doente no hospital e tal, por causa do cigarro. Ele fumava, desesperadamente, seis ou sete maços de cigarro por dia, né? O Coutinho, o seguinte, ele trabalhava com um catálogo, digamos assim, muito pessoal. Ele falava, olha, nascimento, história de vida, o dinheiro, a sobrevivência, o amor, a vida, a morte. A morte. Muito importante, a morte. Entendeu? Dizem até que as últimas coisas que ele fez já tinham muito esse traço de uma preocupação com a morte. Como se... Você não vive até os 80 impunemente, né? No fim e o princípio, há uma presença muito grande, enorme, dominante presença de pessoas muito idosas. Como o Coutinho não era muito jovem, eu percebi que ele estava se aproximando de pessoas que estavam se aproximando do fim da vida. Mas o princípio, o fim e o princípio, era um fim muito luminoso. Com essa luminosidade nordestina. Acontece que depois de jogo de cena, ele faz Moscou. A casa da família Prozórovo. Lugar. Uma cidade e província a centenas de quilômetros de Moscou. São ensaios, né? Da peça de Chekhov, né? É uma caixa, o teatro, é uma caixa onde não penetra a luz. Uma caixa escura. Para mim, ficou muito óbvio, né? A mudança de luz no cinema do Coutinho. da luminosidade intensa dos filmes recentes, passando pelo jogo de cena, que é ainda luminoso, mas que é uma caixa, que é um palco, etc., para chegar a Moscou, que é praticamente um caixão. e aí ele me disse, é um projeto fúnebre. Isso antes de filmar o Canções. de forma que é muito interessante, porque o Coutinho, além, obviamente, foi a questão do assassinato, que é um dos raros cineastas que trabalharam a sua morte de uma forma criativa. de uma forma criativa. Ele elaborou a morte dele pelos espaços, pela luz, e ele sabia tudo isto. Então... que era muita baderna, muita bagunça. Uma parte da senhora gostava. Uma parte... Eu gostava de ficar lá para me distrair um pouco, entendeu? Aí os porteiros bebiam, aí depois ficavam bêbados, depois um ia dormir, a portaria ficava jogada. Mas era bom, a senhora está contando com alegria. Olha! Coutinho hoje, Coutinho era uma referência mundial do documentário. No mundo inteiro, ele era reconhecido como um dos maiores documentaristas da história do cinema. Por que Jogo de Cena não é um escândalo mundial? Porque ele falava em português. Quando ele é legendado, ele foi legendado, ele se torna um filme lido. Não tem quase mais acesso à imagem. E as pessoas... As pessoas que não falam português não alcançam a complexidade. E foi um exemplo. Eu já estava enxonhado com o cinema, já tinha feito alguns filmes, mas o Coutinho foi um capítulo à parte na minha carreira, no meu trabalho. Tanto a figura dele, quanto os filmes dele, sempre me tocaram muito num sentido libertário. A ética que ele utilizava na condução do trabalho dele, isso sim é uma escola que merece ser discutida e ser imitada por todo mundo que trabalha nesse setor nosso, que é audiovisual. Muito particular, principalmente foi um norte para mim. Foi que, talvez, de uma forma indireta, tenha influenciado a procurar a justiça, o caminho do judiciário, no caso do Ministério Público, a forma de fazer a justiça, ser ético. Eu acho que o Coutinho criou realmente um espaço para se pensar e se fazer documentário, porque ele vem como um pioneiro, mas o cinema dele é um cinema muito difícil de se reproduzir. Eduardo Coutinho merece todas as homenagens que possam ser feitas por quem admira a pessoa que foi e seu trabalho. Como vimos aqui, era um ser humano dotado de uma ética excepcional e com um talento único para alcançar o íntimo das pessoas. Mais do que uma escola, ele é um norte para os realizadores audiovisuais. Eduardo Coutinho deixa saudades. O Documentação fica por aqui. Até o próximo domingo. O Documentação fica por aqui. O Documentação fica por aqui.